Julião Cardoso na área, você já sabe, esse daqui é o seu canal de reação no YouTube Brasil, mano! Tinha inscrito me cobrando, hein? Pô, Julião, tá reagindo muito funk e tá esquecendo do rap. Jamais, jamais esquecerei do rap. Tô aqui no canal da Pineapple. Eu sempre fico em dúvida se assim se pronuncia. E o som é do Ducon, com a participação do ADL, soma ou some, parte 2. Vamos ver como é que ficou esse som, vamos ver como é que ficou esse clipe. E no final do vídeo a gente troca aquela ideia rápida, beleza? Meu fone de 10 contos já tá no ouvido, play. Vamos lá, produção é do Distinto e do Índio. Vou aumentar o volume aqui, mano, que vem pancada aí, viu? Soma ou some 2, né? Vamos lá. Me diz se soma ou se tu some? Se tava fechado no corre ou só nos derrame? Se fez de coração ou só por money? Se tava escondido na hora que teve o enxame? Cê foi disposição ou deu vexame? Cê fez pelo certo ou teve as atitudes infame? Não adianta falar que é cone, se eu te ver no erro, traindo a porrada come. Toma, dessa vez já nem pedi carona. Assumi o volante, acelerei sem fazer drama. Com a fé no coração pra qualquer trama. Pronto pra tomar o império e não tô falando de Roma. Lana, precisa MC de pentagrama. Que fala que é maçom e faz mais som ruim que a Madonna. Enquanto cês faz só pra ter mais gramas. Eu faço pensando em tirar os meus irmãos da lama. Amém. Ah, louco, mano. A minha infância, nós batendo com inocência na porta da minha vizinha, que mesmo ela passando a mermar necessidade, dividiu pela metade o pouquinho que ela tinha, do que adianta clipe em Miami, monte de seguidor, hype, entrevista pra revista, esse meu tio foi despejado, minha irmã com a luz cortada, seis, minha mãe tá acordada, saindo pra dar faxina, quando eu falo faxina, não é uma simples faxina, com o braço enfaixado, sem conseguir ser encostada, sem vaga pra cirurgia, sem fisioterapia, sempre indo e voltando a pé pro trampo todo dia, mas quem tem moral é essas novinhas, eu sei, Tu gosta de ostentar pra tuas novinhas, eu sei, me diz, qual dessas novinhas na revista vai arreganhar as pernas pra polícia ou feminina? E quando eu tô na merda, quem me ouve? Na baixa, vocês são poucos que me ouvem, e ajem, eu quero meus irmãos que sempre somam, e fazem pelo certo, sem interesse, amém E quando eu tô na merda, quem me ouve? Na baixa, vocês são poucos que me ouvem, e ajem, eu quero meus irmãos que sempre somam, e fazem pelo certo, sem interesse, amém Eu lembro ter sido chamado de coco do alto, morto de fome Bichando um muro, correndo dos homens, ganhando um mundo Eu vomito, eles comem, nós sabemos a verdade Que se der ruim, vários que fecha, abre A menina dança, te beija, te encanta e parte Antes que o efeito dessa droga acabe E se conhece o poder que a favela tem Então soma, soma, quer chegar sem respeitar ninguém Então some, some, pra fortalecer moradores que sofrem Vai soma, some, se acha que é bandido todos pretos que morrem Então some, e some, dá uma chance Escute, não entre em transe, eles destilam veneno A favela derrama sangue, meus manos tão na cadeia Seus filhos ficando grandes, nos caixas as dinamite Nos sonhos, os diamantes Cê tá louco, mano E aí? Som ou some? Além da loucura, é um som, é um tiro Som ou some? Bota a cara, som ou some? Continua Com certeza vai vir o som ou some aí, parte 3, né? Cê tá louco, mano? Que que foi isso, hein? Tá aí, mano! Soma ou some, parte 2 É o do Conco, a participação do grupo ADL E a produção ficou do Distinto e do Índio Mano, só tenho Só posso aplaudir, mano Só posso aplaudir Mais nada Só nos resta aplaudir, né? Esses dias eu estava até comentando com os meninos lá no grupo que a gente tem, né? Dos grupos até, dos canais de React A gente tem um grupo no WhatsApp E a gente tava conversando sobre, mais ou menos, sobre a cena do rap atual E eu até falava isso, né? Como que a gente tá carente desse estilo de rap, entendeu? Desse estilo de rap Desse estilo de rap Que conta a realidade, entendeu? Que conta a realidade da comunidade, das favelas Do povo que sofre Repito aquilo que eu sempre digo Como a gente tá carente desse tipo de rap Que é a voz da periferia A gente até falou isso lá no grupo, né? De alguns grupos, entre aspas, dessa nova escola Entre aspas, né? Que a velha escola que a gente fala lá atrás Racionais, Câmbio Negro, RZO, Taíde, enfim N de Naldinho, DMN, aquela galera das antigas Mas como a gente vem sentindo falta desses novos grupos de rap Dessa nova geração do rap Fazer rap com essa linguagem Com essa forma de expressão, né, mano? E o ADL tem muito isso E o que eu achei muito legal aqui do ADL E tanto do Dukon Que eles já deixaram bem claro, mano Que eles estão conhecidos, né? São conhecidos na atualidade Tem muita visualização Tem muitos likes na internet Entre aspas, tem muitos fãs Mas eles já deixaram bem claro Que pra eles, mano Isso não é importante Isso não é o principal Não que não é importante Isso não é o principal, né? Que o Dukon até fala Que o principal é fazer É tirar os irmãos da lama, né? A gente vê que eles estão preocupados Com aquela galera que tá à margem, né? Que tá à margem Que tá na periferia E o DK também fala isso, mano Que que adianta Clipe em Miami Hype no som e tal, né? Aí ele cita um monte de problemas Que tá acontecendo Dentro da própria família, né? E depois o Lorde vem dizendo E citando problemas Da comunidade, né? Se for pra ajudar Aquele morador que sofre Então soma, né? Se for pra atrapalhar Então soma Então enfim Eles sempre estão citando ali Problemas da comunidade, né? Da favela Como eles citam Da periferia Mas enfim Tá aí, né, mano? Sonzeira A gente não tem nem o que falar E eu fico muito feliz Né? Porque o rap O rap voz da periferia Ainda vive Né? O rap voz da periferia Ainda vive O rap de protesto O rap de mensagem O rap que quer ver O rap que quer ajudar A tirar os irmãos da lama, né? Já falei demais Se inscreve no canal Compartilha Dá o like Me segue no Instagram Julião Cardoso Tamo junto Um abraço É nóis